Ela é uma paixão nacional e tem sido produzida cada vez mais em pequenas fábricas. Você vai ver agora como foi a etapa do júri popular aqui em Brasília, que vai eleger a melhor cerveja artesanal do Brasil na reportagem do Sebastião Garcia e também do, quem estava com ele, era o Alex, né? Alex Fernandes, eles também aproveitaram esse júri popular. Dá uma olhada só. É uma saborosa tarefa. Difícil de escolher. Foi fácil beber, na verdade. Mas todas muito boas. Ah, todas muito boas. E é uma bela iniciativa também. Até para conhecer o produto, saber novos sabores, né? Ter um novo gosto e um novo perfil de compra mesmo. O Prêmio CNA Brasil Artesanal valoriza este ano o setor cervejeiro. Participam no concurso pequenos e médios produtores de todo o país. Foram mais de 150 inscrições. Para participar desse concurso, esse produto tem que ter o registro do mapa, do ministério. Então não é aquele produtor que faz por hobby lá no fundo do quintal da casa dele. Não, é um produtor que produz sua cerveja e muitas vezes vive disso. Essa etapa é a do júri popular. As pessoas votam só pelo paladar, sem saber dos rótulos. Dois tipos foram avaliados, de alta e baixa fermentação. O esquema aqui é o seguinte, ó. A gente entra na fila para fazer a votação. Aí chega aqui, primeiro, a gente toma uma água. E para limpar o paladar, aí a moça serve a cerveja. E a gente prova uma por uma, um por um, os dez rótulos que tem aqui. E aí faz a votação aqui, a avaliação aqui no tablet. Você diz o que você achou dessa cerveja. E passa, assim vai a sequência. Essa aqui é só uma das etapas, né? Aí tem a última etapa ainda, eu vou para a segunda cerveja, enquanto eu vou contando. Tem a última etapa, que é a da contação da história desse produtor, o produtor dessa cerveja. A primeira avaliação foi do júri técnico. Aí, depois de toda a votação, sai a premiação, no dia 12 de novembro. A Patrícia tem uma cerveja no concurso. A família produz há mais de dez anos. Tem vários prêmios já. E ela está confiante em mais um. Que faz toda a diferença de zero. Os concursos, as medalhas, eles trazem, né? Esse reforço da marca. Então, comercialmente, é saber usar para a gente trazer frutos, com certeza, para a cervejaria. O programa dos alimentos artesanais tradicionais da CNA, ele tem um objetivo muito claro. Que é enaltecer aquilo de bom que o produtor faz. Aquela agregação de valor que, às vezes, fica muito no interior, fica muito nas redondezas da região onde o produtor produz. E não consegue ganhar o estado ou o país, como é o nosso objetivo. Então, o programa, com os concursos, a gente tenta valorizar esses produtos que têm uma agregação de valor na produção, uma história, uma cultura por trás. Toda uma tradição familiar. E da visibilidade.